Deus, não me abandone nesta hora, por favor Cuide de mim, devolva a paz e trago a mão Não deixe o ángel invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair O Senhor pode segurar em minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus come por mim Deus, preciso forças pra poder continuar Um só amigo não chegou pra me ajudar Então me peço que me mostre uma saída Deus, o meu desgosto alimentou o meu sentimento Não tenho paz pra ser feliz em nenhum momento Eu sou mais um que se perdeu Passando a vida Não quero mais sofrer assim Deus, a minha vida deve se reconstruir Andes comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem veus pra caminhar Não tem ninguém Não abro mão da minha fé Não vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para que ser o Deus eu venci Tá tudo bem Não abro mão da minha fé